...as imagens também deste momento único, o ano todinho e a galera faz uma festa no Domingo Vermelho ali na Orla da Pajussara. Ano passado foi show, esse ano show de novo. Com direito àquelas boas e velhas musiquinhas que provocam o rival lá da Serraria. É, porque não é mais do Mutange, agora é da Serraria. Seguinte, também vamos mostrar aqui o sucesso que foi o Circuito de Integração. Todo mundo no pedalzinho, pedalando, pedalando na bicicletinha. Até o Max foi pra lá, ganhou bicicleta. Parabéns, Max! Ganhou bicicleta. E também vamos falar do Jogo da Alegria. Carlinho Maia versus Ronaldinho Gaúcho. E se a gente tá falando Carlinho Maia, a gente fala de Penedo, né? É, a gente fala de Penedo e aí eu aproveitei que eu fui te chamar um pessoal de Penedo, que é tão famoso quanto. É, tão famoso quanto que é Penedo exporta corredor pra esse Brasil todo. E eu tô com dois corredores, tô com um coordenador de esportes e tô com um assessor de comunicação mais bonito das 102 prefeituras daqui de Alagocha. Pronto, falei. Seguinte, depois dessa declaração... Ó, o outro aqui já tá dizendo que eu tô me declarando. Depois dessa declaração, que a gente vai... A galera vai pra São Silvestre de novo. Não é pela primeira vez, né? De novo. Depois de tudo isso, neste que é o melhor, mais informativo e também mais divertido, programa esportivo da TV Alagoana. Tá começando agora, no protocolo regular de sempre, o meu, o seu. Só porque ia sair direitinho. O negocinho tava ali, ó. Ia tá... O meu, o seu, o nosso... Aí fica aí, ó. Bate o coração, bate o coração. Bate, 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 bate. Seguinte, o meu, o seu, o nosso canal esportes. Mas aí vem o outro engraçadinho ali e me corta. Viu? Ah, vamos deixar de conversa. Já botou o nome do pessoal aí nos caracteres. Tá na hora, meu filho. Vamos trabalhar. Em vez de ficar olhando, correndo no Twitter aí. Ah, Tiaguinhos. Eu tava dizendo, final de semana foi movimentado. Vamos pra essa câmera dois aqui. Final de semana foi movimentado, foi divertido, teve maratoninha ali na orla da Pajussara, pra criançada da escola pública. Não faltou atividade pra quem quis fazer algo esse final de semana. E aí, Tiaguinho, sabe como é que é, né? Tava ali... Ontem de manhã foi a maratoninha da molecada da escola pública. E a tarde foi a parada do orgulho LGBTQI+. E foi lindo. Foi show de bola. Parabéns aí pra quem organizou, pra quem participou, pra quem se divertiu. Mas devolvam o Tiaguinho, pelo amor de Deus, porque hoje ele não veio pra empresa, não. É, ficou pra lá na festa. Ele é daquela turma que quando você passa lá no outro dia, e aí o Zé Carlos vai me contar aqui, que o Zé Carlos já deve ter ajudado. Na hora que passa a turma da limpeza ali, ó, levando, aí sempre tem um ou dois, três, quatro que estão bebo direto. E aí o Tiaguinho ficou pra lá. Mas falando sério, agora eu vou abrir aqui. Vamos começar a falar sério, né? Ó, Penedo exporta corredores para o Brasil todo. Porque lá tem, rapaz, eu acho que são as ladeiras. As ladeiras. O cara treina ali naquelas ladeiras de Penedo, vai lá do rio até lá em cima, e depois desce. Rio, e sobe, desce. Aí vai pegando musculatura, técnica. E eu vou ter o prazer de receber aqui o Zé Carlos Corredor e o Marco Bispo. Acertei, né? Agora o coordenador de cabeça, Elias. Elias Peixoto. Aí, vem todo mundo pra cá. Rapaz, vocês botaram o ponto na mão do Elias, ele vai ficar segurando o ponto aqui. Ah, o bicho é desenrolado. Não, vem pra cá, vem pra cá. Posiciona o pessoal ali. Cadê o ganchinho? Vai puxando aqui, ó. Pronto, vem pra cá. Bicho é bonito, viu? Ó. Ah, não, vamos facilitar aí. Pera aí. O Marco não quis botar as medalhas. Bota as medalhas aqui do Marco. Vamos lá, vamos dividir aqui, que esse programa é assim. Ó, Aracaju, São Silvestre. Essa aqui é dos Poca. Dos Poca? Poca. Ah, Poca Farda. Ó. Essa aqui é da Arapirata. Bicho, aí ficam batendo nos interiores tudo, né? E aqui é onde penei. E aí, já vai poder pedir música no Fantástico aqui, né? Três anos seguidos, três vezes dando entrevista aqui. Três de São Silvestre também? É. Já tá inscrito, tudo certo. E esse ano não tem... Não, é... São duas... Esse aqui é o Zé, viu? São duas. Tô indo pra terceira. A terceira. A terceira, 2019, que foi em Deus. Tudo certo, né? 2017 e 2018. E essa é a terceira que eu vou agora. Vai ficar em qual pelotão dessa vez? Próximo, bem próximo. Ah, então. E o Marco? É a segunda que eu estou indo, né? Foi o ano passado e esse ano foi em Desolado. Correu direitinho ano passado? Correu. Terminou a prova, terminou. Tá aqui a medalha. É, eu... Bonitinha toda a medalha aqui. Eu fiquei entre 521 no geral. De 30 mil? Sim. Rapaz. Ó, Elias, esse pessoal... Elias Peixoto, coordenador municipal de esportes. É assim que fala o Carlos? Isso. O pessoal lá, vocês botam esse pessoal pra correr como lá, hein? Ou eles mesmo correm e... O Pedro sempre teve uma tradição, por sinal, uma tradição boa de corredores, né? Época do Branquinho, do Tadeu. Por isso temos aí o Zé Carlos, o Marcos. E alguns que estão surgindo também na nossa cidade. E, como você bem falou, a cidade é propícia a isso, né? É uma cidade que tem algumas ladeiras e isso contribui para os treinamentos deles. Ah, tá certo aí, ó. Beleza. Já enxergou o segredo, mas aí tem o segredo individual de cada um, né? Corre quantos quilômetros por dia aí? Vamos contar a verdade, né? Você trabalha correndo. Não, é... É assim. Eu agora estou inscrito em São Paulo. Certo. 15 km. Aí, então, eu treino mais do que 15. 17 e 18. Todo dia? Sim. A gente que faz a competição tem que treinar a mais do percurso da corrida. Para chegar e fazer, terminar o percurso em boa forma. Sempre tem que fazer isso. Treinar a mais do que os caímos da competição. E o teu segredo, Marcos? É... não é diferente não, né? É... Quando eu voltei de São Paulo, eu comecei a treinar para 5 km, que foi a corrida de Bom Jesus. É... É... Depois passei a correr... É... treinar para 24 km, que foi São Cristóvão Aracajú. Essa é tradicional, essa corrida, né? Aí, depois eu voltei, fui para a corrida do Fogo, que foi em Arapiraca, foram 10 km. Aí, depois, volto para treinar essa daqui, que foi ontem, dos Pouca Farda. Pouca Farda é coisa de policial? É, policial, é. Ah, tá. O policial e os amigos dos policiais. Ah, tá. Você é policial? Não. Eu sou tio de um policial. Ah, tá. Essa Pouca Farda é onde? Foi em Arapiraca. Foi ontem. Ontem. É... Eu consegui o primeiro lugar. Eu estava vendo aqui, choradinha, pesada, né? E agora, vai voltar o treino para os 15 km. Como o Zé Carlos disse, a gente tem que correr um pouco a mais, para quando chegar no dia, fazer sem fazer feio. E lá, em Penedo, é bom, né? Que você pega ali, vai lá para a beira do rio e sobe. Bem, a gente faz o nosso percurso mais ou menos como lá, né? Porque lá tem uma... no final tem uma ladeira. Então, a gente corre um percurso plano, concluindo com a ladeira que é para... Tipo a brigadeira, né? É, aí já faz as ladeiras já para não ficar quebrando no meio de caminhos. A brigadeira são quantos quilômetros? Dá um quilômetro e 800 metros. Quase dois. Quase dois. Mas só de subida é... Colocaram de propósito esse percurso da São Silvestre. Porque é subindo... Para matar o cara na subida, né? É, subindo essa ladeira e já a reta de chegada. Mas o que eu achei pior não foi a ladeira. É o tumulto de pessoas que a gente tem que... E se livrar. E se livrar. Se fosse pela ladeira, para mim, eu tinha feito com um tempo muito melhor. São quantos pelotões lá? Você tem ali a turma com a... Olha, no caso da gente, ficamos no terceiro pilotão. O primeiro foi o da elite, depois teve o pilotão de policial e depois foi o nosso. Mas só que o... Tem de cinco a seis pilotões. Tem de cinco a seis. Tem mais. Tem mais. Porque foi o verde, o azul, o laranja, o rosa, o amarelo, o cinza. Tem um... Por classificação, né? Você disse, com quanto tempo você quer fazer? Quem... É porque o da... O pessoal da elite, eles já são inscritos... Eles têm lá uma manobra que a gente... A gente aqui não entra nessa inscrição. Eles sabem inscrição para o segundo pilotão. Que no caso é quem vai fazer abaixo de uma hora e vinte. Aí tem que comprovar... Ele só faz pedir essa coisa porque tem muitas pessoas que vão mais para participar, para... Mas tem que ter uma comprovação, né? De que você está fazendo... A comprovação é para os da elite. Ah, tá. Os outros não. Aquele que tem a disposição... Mas vocês, assim, não precisaram comprovar e conseguem inscrição? Não precisa comprovar, não. É só dizer assim... Está no site, né? Vou me inscrever para esse pilotão. Que é o único que tem... O mais próximo da elite é esse que é o verde. É o que a gente participamos. Agora, na frente da gente já botaram um pilotão de policial que atrapalha... Quer dizer, a maioria só atrapalhou, né? É o pilotão da Globo na frente. Quando chega... Dos empresários na frente. Quando a gente vai atrapassar, aí tem perdido muito tempo. A largada no percurso é boa, porque é uma inclinaçãozinha boa que dá para acabar... Mas não tem como... Aí, quando chega no final, aí tem um xaropezinho da brigadeira. Elis, e para mandar essa turma para São Paulo? Como é que faz? Prefeitura consegue aí mandar um salve aí para o prefeito Márcio Beltrão. Sempre preocupado com esporte, com a cultura, lazer. O cara gosta de alegria, né? A gente tem um projeto de lei no município, que é de Bolsa Atleta e Auxílio Atleta. Eles se encaixam no auxílio, né? Então, eles vão receber um auxílio para essa competição. Esse auxílio sai pela Secretaria de Cultura, né? E através do Departamento de Esporte. Então, tem alguns requisitos para que ele possa usar esse auxílio, né? E ele se encaixa nos requisitos que a lei pede. São corredores que tiveram bons resultados durante o ano, que representam bem a nossa cidade e que também participaram de competições realizadas pelo nosso município. Ah, então tem todo... não é? Não, né? Tem que ter... Tem que ter bons resultados durante o ano, né? Eu acredito, talvez, que a ajuda deles parece que são de 3 mil reais para cada um deles, entendeu? Então, eles tiveram esse ano aí participando de competições, tanto é que estão aí as medalhas do marco. Conseguiram bons resultados nessa competição. E o Zé Carlos não é diferente, né? O Zé Carlos conseguiu conquistar também aqui a competição do 5K aqui de Alagoas, sendo o primeiro colocado, a qual você também participou e conseguiu enxergar o Zé Carlos, né? Então, a Prefeitura Municipal de Pineda, através da Secretaria de Cultura e do Departamento de Esporte, vem dando apoio a esses corredores. Eu estava... o Elis falou aqui... Eu fui correr a Corrida da Santa Casa, até mandar um salve aí pro Antônio Noia, que coordena a comunicação, pro doutor Humberto, coordena a Santa Casa como um todo. E aí fui correr a Santa Casa. Aí eu vi o Zé ali se ajeitando, tá? Eu disse, ó, Zé, daqui a pouco eu falo com ele. Não deu tempo, né? Quando ele já estava lá, ó, na frente com mais de mil. Eu disse, não, na volta. Ele vai vir ali no meio do bolo. Quando ele vier no meio do bolo, eu paro, chego junto ali. Mas, homem! Olha, eu vinha... Quando eu estava fazendo, acho que, um e meio, ele já vinha com quatro e meio, voltando assim. Pá, 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 pá. O Zé, ele veio. Com cabelão. Com cabelão, rapaz. Esse boné aqui é pra esconder, viu? Tem aqui, ó. Com a tiara. É, foi pra você tocar na corrida da Santa Casa de Misericórdia, que foi o maior circuito de Alagoas esse ano. Mais de 3 mil atletas. E foram duas... Foram dois KMs. Um de cinco KMs, onde eu fui o campeão. Um de cinco KMs com tempo de 15 e 47 segundos, abaixo de 16, melhorei até o meu tempo. E também teve a prova dos 10 KMs. Que foi um amigo meu daqui, mesmo da capital, o Ícaro. Foi o campeão dos 10. Peraí, repita aí. Você fez em menos de 16, os 5? Foi o meu melhor tempo. Abaixei meu tempo. Nos 15 e 47, nos 5 KMs. Rapaz, eu acho que eu fiz em 44, 45. Esse tempo aí, você não fez nos 10, não? Foi nos 10, não? Foi nos 5. Tô um pouco fora de forma, né? Então não dá pra dar aquele pink. Tem que ir mais devagarzinho, né? Que foi o maior circuito de Alagoas. Foi. A gente tava muito bem organizado ali também. E aí, deram ali, né? Os atletas de ponta, de elite, vão na frente. Eu saí ali naquela muvuca lá atrás. Aí não tem jeito, não. Inclusive, os três campeões dos 5 KMs. Primeiro, eu de Penedo. Segundo, de União. E o terceiro, daqui mesmo, da capital, Marcelo. É. Foi bom que ficou tudo pra Alagoas, né? É. A gente tem que também, quer ver o pessoal, vai de fora, tá, cara? Foi buscar medalhinha lá em Aracaju, né? Aí o pessoal lá não gosta muito disso, não, né? Então o pessoal, fica todo mundo ali no bairrismo. Aí Penedo fica mandando por paz, outras corridas aí. E a gente também recebe, né? É bom aproveitar a audiência no dia 4 de janeiro, no primeiro sábado. A gente vai ter a corrida de Bom Jesus, né? Vai ser avisado uma semana antes. E a gente vai aí abrir as inscrições a partir de amanhã, porque a gente tava esperando fechar toda essa programação. No dia seguinte, num domingo, num dia 5, tem também um circuito de ciclismo, né? E no dia 11 e 12 tem futebol, com categoria aberta, categoria máster e para iniciantes também. Então toda essa programação esportiva é uma programação da festa de Bom Jesus, que inicia na festa náutica. Então o Penedo também investiu bastante no esporte. E a gente espera receber o público e os corredores de todo o estado e também no Nordeste, né? Acho que a corrida de rua, ela cresceu muito no nosso país. E em Alagoas não é diferente. Alagoas, Sergipe, Pernambuco. E a gente conta com a presença aí maciça de bastantes competidores no dia 4. É, Elias, primeiro eu quero dar os parabéns. Não tá terminando agora não a entrevista. Mas por quê? Quando eu faço aponte com vocês lá de Penedo, através do seu trabalho, mas eu faço um aponte com o Zé Roberto, o Roberto Miranda, que é o assessor de comunicação, que eu brinquei aqui antes, que era o mais bonito. Eu faço aponte e vocês, com o apoio da prefeitura, com o apoio do prefeito, se predispõe, são duas horas de distância, mas vocês sempre estão aqui. E mostrando um trabalho sério, convincente, de resultados. A gente fez aí essa ponta. Tem os meninos que vão para São Silvestre, já tem a Corrida do Bom Jesus, que já ocorreu em outros anos, que já tá anunciando. Corrida do Bom Jesus, abre inscrições a partir de amanhã. Então, é um trabalho consistente. A gente falou recentemente, por Skype, com a secretária, quando tava acontecendo Jogos da Primavera. Isso, isso. Então, muita coisa acontecendo e a preocupação com a qualidade do esporte. Eu gosto de destacar que o esporte abre portas. Concorda comigo? Sim. Se a gente ficar sem o esporte, algumas portas se fecham na vida, né? O esporte é tudo de bom, é saúde saudável, né? É força de vontade, força de vencer, faz o ser humano ser um cidadão do bem, né? E o esporte é tudo de bom, positivo na cidade. E aí, Marco, o que você acha dessa preocupação com o esporte? Através do esporte, eu venci um problema de saúde muito grande que eu tinha, né? Eu trabalho à noite, sou vigilante. E com o sereno, eu peguei uma energia à temperatura e tava sentindo um cansaço muito grande. Mas sempre vendo através da televisão que o esporte era bom pra saúde, eu comecei a correr. Eu ia pro trabalho, correndo, as pessoas ficavam mangando de mim por causa que eu saia, aquele espaçozinho bem devagar. Mas não fui me incomodando com o que as pessoas iam falando. Prefiri dar importância àquilo que eu queria superar. E comecei a praticar e fui gostando. Um certo dia eu estava treinando, já com mais intenção de melhorar o tempo. E tinha dois colegas meus, estavam tomando uma cervejinha no sítio de um deles. E disse, vamos fazer uma corrida? Aí ele disse, bora, vamos ver quem chega primeiro. Aí criaram a corrida maluca da Eletrobras. Me convidaram pra participar. Eu participei, cheguei em primeiro lugar. Aí depois dessa corrida eu comecei a aperfeiçoar o meu treinamento. Um colega meu, que também era atleta, hoje faz exercício só pra se manter, mas não participa de competição. Começou a me orientar. E hoje eu já estou participando de corridas em outros estados e as que já tem em Penedo também. E, Alisa, e na sua avaliação? Essa preocupação lá de Penedo com o esporte, nasce de onde? Como é que funciona? Isso pra vocês, você que vive esse dia a dia? É, e pra mim é muito importante, porque por ter recebido esse cargo de diretor de esporte da nossa cidade, o esporte lá vem tendo competições durante o ano todo, jogos da primavera, jogos das escolas do município, campeonato de futsal do servidor público municipal, campeonato de futsal aberto. No próximo, de sábado a 8, vai ter a final do campeonato de futebol de campo. Eu acho que Penedo em si não tem nada a reclamar do esporte. A Prefeitura Municipal de Penedo, através da Secretaria de Cultura, vem investindo bastante no esporte amador da nossa cidade. E a gente espera continuar dessa forma. Já está pronta a programação do próximo ano. Iniciando, como eu frisei antes, no dia 4, com a corrida rústica de Bom Jesus. No dia 5, tem a canoagem, tem corrida de canoa e também tem a parte do ciclismo. Na outra semana, tem futebol, com máster, categoria aberta e categoria iniciante. Então, Penedo está de parabéns, não tem nada a reclamar do esporte. A Prefeitura Municipal, através do Prefeito, através da Secretaria de Cultura, com o Departamento de Esporte, vem investindo muito no esporte amador da nossa cidade. E estão aí os corredores, onde a gente vai dar total apoio para que eles possam participar dessa corrida de São Silvestre. Sem contar que outros também já passaram lá a fazer uso da lei de incentivo ao esporte. Tivemos competidores indo para o Peru disputar, campeonato de fisiculturismo. Tivemos lutadores de Juiz Gipso, nos Estados Unidos. E não vai ser diferente no próximo ano. A Prefeitura vem dando todo apoio aos nossos despostistas e também aos nossos competidores. Além de vocês dois, tem mais alguém indo para São Silvestre, Fábio Penedo? Tem mais um, o Valdeci. Tem mais um? Ele não pôde estar presente hoje, mas ele vai estar presente. Vamos, vamos, sabe o que é o meu nome? Valdeci. Valdeci. E o Valdeci veio ano passado, né? Ano passado foi. Ô, Valdeci, rapaz, cadê você? Ah, fica aí a transmissão de uma boa energia, o desejo de boa sorte. Eu vou fazer um desafio para você, Valdeci, e para os meninos aqui, viu? Você ficou aqui com a locação ano passado? Lembra? O ano passado eu fui meio confuso, não foi tão bom não para mim. Mas com fé em Deus, esse ano eu estou mais... Tem a missão de ficar na frente do que ficou ano passado, né? Sim. Você também. Você ficou em quanto? Fiquei em 521. De 520 para baixo. Se não ficar de 520 para baixo, trago mais não. Trago mais não. Vem só o Elias para dar entrevista aqui. E para você também, viu? Já que você fez ruim ano passado, esse ano vai ficar mais fácil para você, né? Não, esse ano é... Treinei bastante. De janeiro ao mês que nós está... Tenho 16 pódios. Sim. Então... É, teve um ontem, né? Ter esse aqui verdinho, né? Foi esse aqui de ontem. Foi o segundo lugar em... Em Tapera? Em São José da Tapera. Rapaz, medalhinha bonitinha. É uma citação política. 62 anos da Tapera, olha. Rapaz, já fez Tapera. Tapera é quente. Estava... É. Onde choveu aqui? Choveu por lá também, não? Estava aquela rua assim. Não, foi... Foi a noite a corrida? Foi de manhã, 8 horas da manhã. Ih, mano. Foi sossegado, foi sossegado. Foi bom. O clima foi bom. E aí ganhou em primeiro? Foi o segundo lá. Segundo? Segundo. Quantos quilômetros? Dez. Puta. Pesado, viu? Vem, continue. Eu ontem fui para uma... Que foi a locação de poucas partes, né? A gente já me fizeram correr mais de 2 quilômetros. Era 10 quilômetros. Será que choveu ontem, né? Era 10 quilômetros. O rapaz que estava me orientando errou o caminho. A gente já caminhei mais uns 3. Aí o percurso está errado. Aí me botam para onde era para eu ter largado. Mas a gente já cheguei em primeiro lugar. Pronto. Aí é a missão, viu? O desafio. Se chegar mesmo mais para trás, não vai vir mais não. Não, eu quero chegar bem melhor. Vou dar uma moralzinha de vocês aí. É porque esse ano... Aqui já vem 3 vezes, a pessoa vai pedir música quando terminar a entrevista. Esse ano eu já vou sabendo o percurso. No ano passado eu não sabia. Quando chegou na Brigadeira, eu pensava que era uma subida. Eu não me esforcei muito para quando chegar na Brigadeira. Que todo mundo falava da Brigadeira. A Brigadeira é a Luiz Papão. Aí quando eu pensava que estava indo para a Brigadeira, já tinha terminado ela. Mas se não dava para eu ter dado um pique maior para me tirar um... Mas realmente eu economizei as forças porque eu pensava que era no meio do caminho, né? Mas desde que já estava terminando a corrida já. Elias, deixa eu fazer uma pergunta que sopraram aqui no ouvido, que o pessoal assistiu o Penedo, tal, não sei o que. Tem uns boleiros que assistem e querem saber o Penedense. Como é que está o Penedense? Eu sei que o Penedense não é a Prefeitura, mas com certeza você tem informações do Penedense. Antes eu gostaria de ressaltar, o Valdecio, esse ano, ele não conseguiu se enquadrar no Bolsa Atleta porque ele não participou de competições realizadas pelo nosso município. Então, através da lei, não tinha como ele ser agraciado. Sim. Mas a Prefeitura, o Municipal do Penedo, os Penedenses vão estar torcendo por ele. E a gente também, como Penedense, torce para que ele possa fazer uma boa competição nessa São Silvestre. E quem sabe no próximo ano, mais uma vez, ele possa fazer uso disso. O Penedense disputou a segunda divisão, uma nova diretoria assumiu o time, né? Vem fazendo um trabalho de recuperação, pagando algumas dívidas que tiveram ficado através da outra diretoria. Eu acredito que no próximo ano ele deverá entrar mais forte para disputar essa segunda divisão. E outro time também da nossa cidade, que é o Santa Cruz, a gente tem tudo para também voltar com o futebol amador, com o Sub-17, Sub-20 ou Sub-15. O Santa Cruz foi campeão em 1822, campeão do centenário, estará de volta no próximo ano também. Então, tem dois times participando da competição amadora da nossa Federação Alagoana de Futebol. Ainda é cedo para dizer se o Santa Cruz também vai disputar a segunda divisão dos profissionais. Mas está garantido na molecada. Sim. O Santa Cruz, olha, notícia boa de primeira mão para você que é boleiro, você que acompanha. Está vendo, Agrimac? Olha, pode ser que o rival seja agora o Santa Cruz, lá de Penedo. Santa Cruz já confirmado na molecada, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Parabéns, viu? Eu acredito que o Penedense esse ano deverá vir mais forte. A juventude lá, a diretoria que assumiu o posto, eles não tinham muitas pretensões de disputar a segunda divisão esse ano, né? Mas porque eles estavam voltados para resolver o problema financeiro da associação. Conseguiram fazer alguns pagamentos. Eu acho que acredito que ele deverá entrar mais forte no próximo ano. E a gente torce para que isso aconteça, né? É um time de tradição da nossa cidade. Um time que consegue levar um bom público ao estado do Alfredo Lim, quando joga na sua casa. E a gente torce para que tudo corra bem, que o Penedense volta aí a ativa. Beleza. Penedo não revela só grandes corredores, não. É de Penedo, Marinho. Viu aquele Marinho que está lá no Santos, não é não? É de Penedo. E aí, para finalizar, deixa uma mensagem. É, finalizar aqui. São Silvestre, esse ano, aumentou só... Ali, naquela ali, ó. Naquela ali. O ano passado tinha 3 mil. É, 30 mil. Esse ano tem 35 mil. Só 5 mil? O rapaz vai ter um dia ali na casa, São Silvestre, vai ter 100 mil pessoas na rua correndo ali. Então não é fácil, não. Chegar entre os 500, é que eu já fui, é, para o que está já no terceiro, 2017. É, estou ligado. Por isso que eu não puxei. O meu pensamento é... Para desafiar para baixar de 83, que é difícil. Com fé em Deus, esse ano eu vou fazer bonito. Fica nos mil? Treinei bastante. Nos mil primeiro? Posso cobrar? Pode, pode cobrar. Pode cobrar. Marco Bisco. É um prazer muito grande participar da São Silvestre. Aqui eu estou famosinho. A gente só vai dar a gente um peneiro desse dia, viu? Que esses vídeos, ó, o Zé Roberto vai editar, né? Aí dispara nos WhatsApp lá de peneiro, daí... Pessoal assistindo agora na gazetoeb.com... É, a gente não pode ir para uma festa dessa como a São Silvestre de superpreparado, né? Tem que ir se preparar bastante. Mas, de tudo, o pior que tem é você ultrapassar a companhia, que é grande. Mas o resto é bacana. O percurso, ele é fácil de fazer. Agora, o que eu achei de tudo, mas... Porque você tem que chegar quatro horas adiantado, senão você... Aí é que você vai lá para trás, é que você não aparece na foto mesmo. Mas na foto aqui do canal Esportes, eu garanto que vocês vão aparecer. É linhas para a gente encerrar. A gente agradece, mais uma vez, o apoio de todos vocês. Não só com os corredores da nossa cidade, mas também com o esporte em geral da nossa cidade, né? O apoio é muito importante para que a gente possa divulgar o trabalho da Prefeitura Municipal de Peneiro, da Secretaria de Cultura, através do esporte da nossa cidade. E a gente vai ficar torcendo pelos nossos corredores. Eu não podia encerrar aqui a entrevista, porque o pessoal aqui cobrando, né? É Tiaguinho cobrando, é Max cobrando. Josiel, então, estava ali já ajeitando e tal. O que eu falei aqui, que Peneiro tem um assessor de comunicação bonito. Aí as meninas na redação pedindo. Todo mundo quer ver se ele é de fato bonito. Já chegou até mensagem no WhatsApp da TV. Zé Roberto vem para cá, Roberto Miranda, prazer, meu amigo pessoal aí. A bichinha é bonita mesmo, viu? E aí, tudo certinho, não tinha como não trazer você para cá e botar você na fogueira para aparecer na TV também. Você, como sempre, brincalhão, né? Agradecer a vocês, a todos que fazem a TV Mar por esse espaço, né? Em divulgar o trabalho esportivo que a gente faz em Peneiro, né? Isso é importante. Então, fechado, vamos fazer aquela foto agora. Mandar um salve para todo mundo de Peneiro que ficou assistindo ao vivo aqui na gazetoweb.com. O José ainda tirando uma casquinha, mostrando o Zé Roberto de novo. Mas mostra os meninos também, rapaz. Pois é, sucesso, desejo de bons resultados, parabéns lá. Quem sabe aí a gente afina, eu estou para aparecer lá em Peneiro, no começo do ano, viu? Vamos lá participar, né? Eu gosto das festinhas do Bom Jesus. 5.4 só, 5 quilômetros. Só? É. Nada aqui em 45. Vai ter ladeira? Não. Não, não. A currida ainda vai curtir sal, né? A currida vai ser o aquecimento. Tudo certo. Ó, Penedo. Festegiar a festa do Bom Jesus, que é uma das melhores festas do Baixo São Francisco. Tá vendo? Ainda fazendo jabá aqui de Penedo. Prefeito Márcio Beltrano, tamo junto. A gente vai para um rápido intervalo. E volta já! A gente vai para um rápido intervalo.